As escolas de pensamento dentro do marketing digital. Existe isso? Sim, existe. Bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Alton Bezerra para o canal HB. Vamos lá, eu separei três aqui, tem mais, tá bom? Quando eu falo em escola, eu tô falando em tendência, caminhos por onde você vai fatalmente ter que se afunilar quando você vier para o marketing digital. Vou te falar de alguns deles aqui. O primeiro que eu separei foi lançamentos, tá? Lançamento é uma corrente muito forte no Brasil, crescendo cada vez mais desde 2012, puxado aí pelo nosso amigo Érico Rocha. E, enfim, lançamento é quando você tem um produto, pode ser digital ou físico mesmo, você tem lançamento de vinho, de livro, de carro, pode ser, não importa. E eu quero lançar esse produto no mercado. Só que antes de montar, de, perdão, de lançar, você tem fase de teste, você tem fase de testar o produto com o aluno beta, se for um curso, né? Aluno beta é aquele aluno que vai testar o produto, o curso, no caso. Provador beta é um cara que vai provar o café, o sorvete, o arroz, o feijão, ele vai testar a coisa. Ele vai dar o feedback dele e com isso você vai pivotar, você vai melhorar a produção desse produto de acordo com o que você ouviu de feedback. Bom, tá? Tecnicamente é isso. Então, o lançamento é quando eu quero fazer isso, eu quero lançar o produto no mercado. E, tecnicamente, o lançamento ele ocorre, ele ocorria em quatro dias ou sete, hoje ele ocorre, no novo modelo de lançamento, ele ocorre em cerca de duas semanas, tá? São as chamadas semanas, a semana do inglês, a semana do violão, a semana do marketing, a semana da medicina e por aí vai, tá? Tecnicamente hoje isso é feito em duas semanas. Então, uma corrente de pensamento é essa. Eu vou vender produtos baseados no lançamento. Tem um... deixa eu dar um pequeno pausa aqui. Tem um grande empreendedor digital hoje que eu respeito muito, que é o Bruno Pinheiro. O site dele é brunopinheiro.me. E aí ele fala, cara, você basear a tua estratégia de vendas apenas em lançamento, você tá lascado, porque lançamento você faz aí duas vezes no ano com muita sorte e três. Então você não pode, tá? Você tem picos de venda no lançamento, beleza. Se for bem arrastrado, isso é outra história. Mas, você não tem venda recorrente, você vendeu e acabou. Então você tem que se garantir de vender ali o suficiente pra suprir o teu ano todo, ok? Então, cuidado, se for, eu quero viver só de lançamento, vale errado. Bom, segunda corrente de pensamento. Na verdade, são duas escolas quase que irmãs. A escola do SEO, no português, e a do marketing de conteúdo, ou marketing por conteúdo. Teve um cara que, no ano passado, tentou cunhar o termo marketing por conteúdo, isso não vingou muito e ficou marketing de conteúdo mesmo. Então, vamos lá. SEO e marketing de conteúdo. O SEO, o foco... É, então, qual é o foco do SEO? Seria você posicionar o teu site melhor nos motores de busca. Google, Bing, Yahoo, Huawei e por aí vai. Pra qualquer software, exemplo Google, que é o mais conhecido, que você passa a busca e ele ranqueia as coisas, isso é um motor de busca. Bom, então, o SEO são técnicas avançadas, não é uma coisa fácil. Se alguém te falar, SEO é fácil, mentira. Esquece, mentiroso. Também não é difícil, mas é complexo. Exige muita carga de estudo, vamos dizer, em seis meses. Enfim, são técnicas que vão pegar teu site e te vão jogar cada vez mais pra cima no Google, por exemplo. Então, o SEO é isso. É muito baseado em palavra, tá? Palavra-chave, texto. É o que você escreve, a forma com que você escreve, como você marca o texto. Aí vai entrar conhecimento de, por exemplo, HTML, ok? Então, resumidamente, SEO é isso. E marketing de conteúdo é o mesmo marketing que você conhece. Quer ver? Eu pego um cartão meu, ó. Tá aqui, ó. Você tem um folder que eu tenho. Ó, eu vou te dar um folder meu. O que eu fiz? Marketing. Só que eu fiz marketing como? Eu peguei um papel, um cartão, e botei na tua mão. E, enfim, vou esperar que você me ligue pra gente fechar algum serviço que esteja ali escrito. Beleza? Fiz marketing? Fiz. Quando eu, sei lá, sou profissional de moda, e eu saio na rua bem vestido, eu tô fazendo o quê? Marketing. Marketing é você apresentar o que você vende. Seja falando, seja usando. Nossa, passou a moda aqui agora, perdão. Eu não vou editar, não, tá? Vai continuar assim. O importante é o conteúdo. Viu, ó. Marketing é conteúdo. Foi o ponto que isso aconteceu. Por que eu tô fazendo? Marketing meu, dando conteúdo. Eu tô te ensinando uma coisa, eu tô provando que eu sei, e te dando isso gratuitamente e genuinamente. Toma, é teu. Eu tô te ensinando. É CEO, marketing de conteúdo, tá? E não estou cobrando. Essa é a essência do marketing de conteúdo. É você, via de regra, provar ao mercado antes que você sabe, concedendo conhecimento, e depois o mercado vai automaticamente te enxergando com uma certa autoridade nesse assunto, e um ou outro vai acabar te contratando, comprando um serviço teu, te indicando, e por aí vai. Ou seja, seria a mesma coisa de eu pegar um outdoor e plantar no meio de uma mega avenida. Não é isso? Só que, com a diferença, tá, Elton? Se é a mesma coisa, por que eu não faço outdoor? Aqui que tá. Dentro de marketing de conteúdo, aliás, dentro de marketing digital, que é um escopo mais alto, a gente pode falar em segmentação. Então, quando você fizer um conteúdo para marketing de conteúdo, tipo um vídeo, um artigo, um vídeo como esse aqui, se eu quiser pegar esse vídeo que você tá vendo agora e anunciar pras pessoas verem, eu vou anunciar pra qualquer pessoa? Não, não vou. Eu vou ter que segmentar. E essa seria a diferença de eu botar um outdoor, por exemplo. Eu não sei quem tá vendo outdoor, se eu mandar panfletar na rua. Eu não sei quem tá recebendo panfleto. Ou seja, eu não tenho segmentação. Ou seja, eu tô dando tiro no escuro. Quando eu faço um anúncio, que é um outro assunto dentro de marketing digital, eu posso pegar um conteúdo e empurrar, assim, alavancar a distribuição dele para um público específico segmentado. Então, SEO e marketing de conteúdo tem muito a ver com, assim, eles têm alguns pontos em comum. Eu não vou entrar nesse negócio, porque esse vídeo vai ficar muito grande. Mas, enfim, eles são duas escolas bem juntinhas que têm o objetivo principal de gerar visitas para o teu site sem fazer anúncio, sem fazer anúncio, sem tocar em um centavo de anúncio, tá? Esse é o foco principal, o principal objetivo de SEO e marketing de conteúdo, ok? E pra finalizar, o ponto 3, que é justamente o contrário. O que eu falei de SEO e marketing de conteúdo? São técnicas... Ah, são técnicas que visam a conseguir mais visitantes para um site sem fazer anúncio. Beleza. Agora você pega o sem e bota com. Tráfego pago. O que é isso, Elton? São técnicas que visam a trazer visitantes para um site fazendo anúncio, pagando. Então, agora você vai pensar em Google, Facebook, Bing, UOL, Terra, Waze, tá? Você saber que o Waze, aquele aplicativo de celular... Vixe, meu celular sumiu. Bom, depois eu vejo. O Waze, W-A-Z-N-A, ele permite fazer anúncio geolocalizado. Se você tem uma pizzaria, um pet shop, um hotel, um posto de combustível, você pode fazer anúncio no Waze, de tal forma que os caras estão dirigindo ali e, ó, tem um hotel aqui perto, tem uma pousada, tem uma pizzaria, e por aí vai, tá? Então, quando eu falo em tráfego pago, tráfego é visita, tá? Quando eu tenho tráfego, não é tráfego, tá? É tráfego no meu site, eu tenho visitantes vindo até o meu site. Isso pode vir de forma normal, como eu falei no 1.2, SEO e marketing de conteúdo, ou pode vir de forma paga, quando eu faço anúncio, ok? Então, resumidamente, tráfego pago tem o quê? Tem a ver com anúncio. Aliás, tem essencialmente a ver com anúncio. Eu paguei para aparecer, eu estou fazendo o tráfego pago, tá? Então, vou ficar por aqui, então. Te dei resumão, vamos lá. Falei sobre escola de pensamento, três delas existem mais, claro, dentro de marketing digital. Isso aqui, gente, você tem que ter o seguinte, marketing digital é uma coisa que ainda está se modelando no Brasil, e, assim, muita coisa está mudando a todo santo mês, ponto, tá? Pode falar de três. A escola dos lançamentos, a escola do SEO e marketing de conteúdo, que são duas, tem umas diferençazinhas, mas são bem parecidas, e a escola do tráfego pago, tá? Tá, para não... Se eu te dar mais um exemplo, ó. Tem a escola dos afiliados, que também tem muito a ver com o tráfego pago. Eu não vou falar não, tá? Para não esticar muito o vídeo, mas só para te dar um exemplo que você consegue ainda segmentar um pouquinho mais essa coisa de marketing digital. E quando você vier para cá, para o marketing digital, é isso que você vai encontrar, tá bom? Bom, falei para caramba, espero ter ajudado na medida do possível. Se você tiver alguma dúvida em marketing digital, comenta aqui abaixo, deixa o teu like no vídeo, por favor, e indica para alguém que precise desse vídeo, tá? Jóia? Paz e luz e até o próximo vídeo. Espera só mais um pouquinho. Agora que você já viu o vídeo, eu só vou te pedir mais duas coisinhas, bem rápido. A primeira é muito importante. Comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria. Eu preciso de feedback para melhorar os vídeos cada dia mais, correto? Aproveita que você vai dar um feedback, se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital, escreve a tua dúvida aqui embaixo. Elton, eu tenho dúvida nesse, nesse e nesse ponto. Eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal e te marco nesse vídeo, ok? A segunda coisa é tão importante quanto. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no teu Facebook. Não é no YouTube, não é no Instagram, é só no Facebook. Aqui embaixo vai ter uma setinha virada para a direita, eu acho. Enfim, clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais. A primeira caixinha, ou a segunda, se eu não me engano, é do Facebook, azulzinha. Clica no Facebook e compartilha. Faz melhor ainda. Se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital, montar um negócio online, gerar tráfego, trabalhar como afiliado, ser produtor, vender curso online, marca esse cara nessa postagem. É isso. Conto com o teu feedback, com o teu compartilhamento. Paz e luz e até o próximo vídeo.